Pô, olha só gente, tô aqui no Parque Henrique aqui pra mostrar pra vocês como tá a situação desse bairro aqui, viu mais gente? A Prefeitura recentemente fez trabalho de melhorias aqui nesse bairro aqui, ó Fez até tapa-buracos aqui, em outro lugar botaram só pissar e tem um lugar que não fizeram nada, viu mais gente? Eu vim aqui mostrar pra vocês como tá a situação aqui do Parque Henrique e vim com a Barra Prefeita finalizar, né? Esse trabalho que começaram e não terminaram, viu mais gente? Tem rua que nem fizeram nada, tem rua que botaram só pissar e tem rua que já colocaram asfalto E na avenida tem muitos buracos, poças d'água, enfim, vim mostrar pra vocês hoje a realidade que se encontra aqui o Parque Henrique em Pedreiras Meu povo, tô aqui na Rua 5, ó, e olha só, aqui parece que até rasparam, viu rapaz? O gaúcho veio aqui, ó, parece que capinaram aqui a equipe da limpeza aqui, capinou aqui, a máquina passou, raspou Mas a situação continua mesmo, viu? Se eu me lembro bem, a vereadora Iacera Rio junto com o Secretário de Infraestrutura Prometeram que isso aqui ia ser tudo asfaltado, ó, e a realidade, ó, é essa daqui Tô aqui na Rua 7 aqui do Parque Henrique, ó, essa rua aqui, ó, ali atrás, ó É onde eu meti a mão no esgoto pra saber se tava cheirosa mesmo, a água, sarrafé d'orenta, o morador certo tinha até peixe, ó Nunca ajeitaram aquela rua ali, ó, aqui a travessa, ó, a situação dos buracos aqui, ó, esgoto a céu aberto, ó E aqui, aquela outra travessa ali, ó, eita menino Aquela outra travessinha ali, ó, que a senhora deu a entrevista pra nós e falou a situação como tava, viu? Agora eu vou mostrar outra rua aqui pra vocês, ó, pra vocês verem como tá o Parque Henrique Ok, gente, continuando aqui, ó, aqui é a entrada da Rua 7 do Parque Henrique, ó, pra vocês verem, ó, como tá a situação, viu, minha gente? Tô, eu vim aqui com a nossa amiga aqui, Maria de Luz, aqui do Parque Henrique Dona Maria de Luz, você assiste a nossa semana todo dia? Eu assisto todo dia, todo dia Eu acho bonito que quando ele diz, ó aí, a mostra, todas as ruas Olha meu povo, não é eu não, é o povo é que tá falando Na rua, na rua 5, só tem buraco, botaram um barro e a água tirou todinha, só tem buraco, não tem nada que preste Alô, prefeito, ó, vamos ajeitar a rua da Dona Maria de Luz aqui, ó, que não é eu que tô pedindo, não, é o povo é que tá pedindo, viu? É nós, é nós, é nós Ó, e tá vendo aí, viu? Vamos ajeitar a rua aqui da Dona Maria de Luz aqui, que eu tô dando prazer em me mostrar E quando você vem na nossa casa, mas seus vereadores, pra pedir voto, você premeta o centro da palavra, o mundo e o fundo, e cadê? Você não faz nada Olha aí, tá vendo aí? Viu? Alô, vereadores, ó, vamos olhar isso aqui com o negócio que tá feio, viu? O Parque Henrique Oliveira aqui, ó, o negócio que tá feio, viu? Olha só, gente, aqui na rua 6, ó, também não houve melhorias, viu? A gente vê muita pissarra aqui, ó, mas os moradores me falaram que aqui foi da chuva que trouxe, viu, minha gente? Vamos agora pra outra rua, ver como é que tá o Parque Henrique Tô aqui no Parque Henrique ainda, ó, tô aqui com uma amiga Leinha aqui, que ficou famosa, com seu repente aí, ó Leinha, canta pra gente aqui, ó Aqui na corrente eu vou dizer como é que é Com tanta poeira, quem se lasca é nós, mulher A nossa corrente também é terra de Deus Nós querendo um asfalto e o prefeito nunca deu Tá vendo? Aí, ó Prefeito, escute o povo! Aí, prefeita! Não é eu, não, é o povo que tá falando Nós também há voto nenhum, né, não? Canta aí, canta aí, canta aí! Para, 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 para Prefeito! No funk aqui, ó, vamos aqui no Parque Henrique Oliveira aqui, ó Ajeitar a situação dessas ruas aqui, que o negócio aqui tá feio demais, viu? O povo inventou até musiquinha aí, ó E depois o senhor tá dizendo aí, o repórter do povo tá falando Não é eu, não! É o povo é que tá falando, prefeito! Aí, ó Desgota, seu Alberto, muito buraco aqui, ó Aqui nessa rua aqui, ó Também não houve melhorias, viu? Parece que botaram tapa-buracos ali, ó Mas asfalto que é bom, nada Qual o nome dessa rua aqui? Rua 5, viu, minha gente? É entrada da Rua 5 aqui, ó Agora vamos pra outra rua Olha aí, como é que é? É o povo é que tá falando, minha gente Agora vamos pra outra rua do Parque Henrique Mostrar como é que tá a situação Olha aí, gente A situação aqui da Avenida aqui, ó Do Parque Henrique Que dá direto lá no IFMA MA381, ó Esse é um dos muitos Os três que a gente vê aqui Com esgoto a céu aberto aqui, ó Que precisa de melhorias na infraestrutura O povo, tô aqui agora na Rua 4, ó E por aqui, ó Vocês estão vendo aqui a diferença do asfalto, ó Parece que aqui houve um tapa-buracos, viu? Finalmente uma rua aqui, ó Recebeu melhorias aqui, ó A Prefeitura pode dizer que veio aqui no Parque Henrique Pode até tirar foto, ó Aqui na Travessa também Parece que recebeu aqui, ó Trabalhos aí De tapa-buracos aí Melhorias aí no asfalto E o repórter do povo tá aqui mostrando pra vocês, ó Parece que tem até asfalto sonrisal ali Bora olhar, ó Que eu tô vendo o asfalto moro esfarelando E eu quero mostrar aqui pra vocês, ó Tô aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui parece que é recente, viu, minha gente? Vamos ver aqui, ó Esse aqui já deve estar com tempo aqui, ó Bora ver como é que tá a situação Do asfalto aqui colocado No Parque Henrique, viu, rapaz? Olha aí, ó De novo, minha gente! O asfalto sem compactar aqui, ó Esse asfalto que eu tenho certeza Que não foi colocado hoje, viu? Rapaz, já tá um tempinho já, ó Tô aqui no Parque Henrique aqui Ao vivo aqui mostrando pra vocês, ó Olha a situação da qualidade do asfalto, ó Que é colocado aqui, ó Tá vendo aí, ó? Não adianta colocar o asfalto sonrisal aqui Se colocar no compactar Nem adianta Que não vai prestar o serviço Infelizmente Vai ter que colocar de novo daqui a uns tempos, viu, minha gente? Então tá aí, ó Esse é o repórter do povo no Parque Henrique Mostrando pra vocês, ó Que algumas ruas foram beneficiadas Outras ainda estão faltando, ó E o asfalto que veio pra cá Ainda não é de uma qualidade boa, viu? Olha aí, ó Nem gruda na mão, minha gente, o asfalto, ó Cês tão vendo, né? Olha, ó A mão já ficou limpa Tá vendo aí, né, gente? Não é eu que tô dizendo, não É o povo é que tá falando Esse é o repórter do povo Para o programa Acontece Minha Arinha É com você no Estúdio, Leandro Acontece Minha Arinha